Saiba primeiro que fulano é minha amiga e comigo ela não briga com ciúme de você Você provoca briga entre rivais para depois ler nos jornais seu nome sem clichê Há muito tempo minha amiga me avisava que ela sempre conversava com você no seu jardim E começou a nossa parceria, eu fui por ela e ela foi por mim Você pensou que fomos enganadas, marcando encontro em horas alcançadas E nós fizemos a sua vontade, dentro daquela escrita eu e ela Só não tivemos prejuízo na sociedade Quando você se atrasava uma hora, eu fugia não saber a razão dessa demora E muita vez você perdeu a fala, quando estava sem costume eu pedia a bala Nós aturamos os seus modos irritantes, mas filamos bons jornais, os melhores restaurantes Você não sai do nosso pensamento, você foi negócio e foi divertimento Você pensou que fomos enganadas, marcando encontro em horas alternadas E nós fizemos a sua vontade, dentro daquela escrita eu e ela Só não tivemos prejuízo na sociedade